Lá no meu Instagram eu vou estar a pedir a vossa opinião acerca de muitas coisas que eu mostrei neste vídeo portanto não percas tempo e vai ao meu Instagram, segue e dá a tua opinião e também podes responder à história, ok? Eu vou tentar falar com muita gente também acerca do assunto, portanto faz isso, segue lá e dá a tua opinião que eu vou estar a responder a muita gente e eu também quero saber o que é que vocês acham sobre os assuntos que eu mostrei neste vídeo. Ou eu nem vou pedir meta de likes neste vídeo, ok? Porque às vezes vocês ultrapassam a meta, outras vezes vocês não chegam à meta portanto já, eu só vou pedir para vocês destruírem esse like, ok? Se vocês destruírem esse like amanhã tem no vídeo Fanatic Notícias e eu como vocês estão a curtir desta série eu se calhar vou trazer todos os dias, ok? Sempre com notícias novas, de transferências, de jogos, de novidades, ok? Portanto já, se vocês continuarem a curtir eu trago Fanatic todos os dias mas já, para isso vocês também vão ter que arrebentar o like é para eu saber se vocês curtiram da ideia ou não. Como é que é? Pip, vocês são bem-vindos ao canal Fanatic e vocês são mais um vídeo e mais um vídeo da nossa série Fanatic Notícias Hoje temos um vídeo muito top, ok? Temos grandes novidades mesmo, vocês vão ver Notícias de transferências também do Caraças e também jogos que aconteceram, pfff, grandes jogos mesmo tipo da seleção portuguesa, brasileira e pá, portanto já, hoje vai ser grande vídeo já sabem, tem que arrebentar muito esse like, ok? Memo, destruam esse motherfucking like Deem cabeçadas no like, deem socos no like, mas já, façam isso, destruam o like Compartirem este vídeo também com todos os vossos amigos que curtem futebol e curtem cenas assim E não se esqueçam também de subscrever o canal e ativarem as notificações para não perderem os próximos vídeos e também se vocês ativarem as notificações vão receber sempre uma notificação quando sair vídeo novo, ok Walter? Mas já, ao longo do vídeo eu vou estar sempre a pedir a vossa opinião portanto vocês ao longo de estarem a passar as notícias vão dando a vossa opinião não se esqueçam porque a vossa opinião é muito importante aqui nos vídeos estou sempre a ver o que é que vocês acham sobre as notícias e pá porque é tipo, até eu aprendo, estão-me a ver mas já, vamos deixar desta lenga lenga e vamos agora para o vídeo Let's go! Vamos começar por alguns jogos que aconteceram recentemente Brasil vence o 70º clássico Seleção Brasileira derrotou a Argentina por 1-0 com o gol de Miranda 1-0 foi a vitória do Brasil esta terça-feira enquanto particular realizado entre as duas seleções no King Abdullah e Sport City em Jadá, na Arábia Saudí como Neymar a capitão da seleção brasileira e Rodrigo Bataglia titular, Hakuna e Sábio suplentes utilizados como representantes lusos no Superclássico das Américas o conjunto orientado por Tite foi quem mais procurou o triunfo e acabou por colher os seus frutos na reta final da partida num jogo em que faltou alguma intensidade e que se valou muito faltoso 7 cartões amarelos o Brasil teve de lidar desde muito cedo com a Argentina algo retraída, sem vontade de assumir as despesas do encontro que rematou apenas de uma vez à baliza de Alisson e aproveitou essa postura adversária para ir saudando o espaço defensivo quando já tudo apontava para um empate num estádio repleto eis que Neymar, na cobrança de um canto do lado esquerdo viu o central Miranda desviar o esférico para o fundo das redes da Argentina no final, ao som de We Are The Champion do screen Neymar levantou o troféu ok, para quem não sabe, eu nasci no Brasil eu nasci no Brasil, sou brasileiro só que como estou aqui há muito tempo a Portugal não destaquei português, estão-me a ver? mas já, então, o Brasil venceu fiquei bem-da-contento com a cena do Brasil ter vencido o 70º clássico ok, não foi nenhuma competição oficial estão-me a ver? mas vocês sabem que há, tipo, grande confronto entre Brasil e Argentina é, tipo, mesmo aquela cena, estão-me a ver? e para vocês tenham noção disso até fizeram, tipo, uma final, dizendo assim com campeão e pá, portanto foi mesmo, tipo, um grande jogo e foi ótimo ou brasileiros que acompanham aí o canal o pessoal do Brasil que acompanham aí o canal o que é que vocês acharam desta vitória da seleção brasileira? Portugal derrota a Bósnia a equipa portuguesa sub-21 venceu por 4-2 e vai disputar o play-off no estado de golfinho, Portugal derrotou a Bósnia por 4-1 no Funchal e confirmou a presença no play-off de apuramento para o Euro 2019 André Horta, João Félix, Diogo Gonçalves e Heriberto apontaram os golos da equipa das Quinas um resultado que coloca o Portugal entre os 4 melhores segundos classificados garantiu a presença no play-off que dá mais duas vagas para a fase final Polónia, Grécia ou Áustria são os possíveis adversários o sorteio realiza-se na sexta-feira grande vitória do Portugal da seleção sub-21 para quem não sabe a seleção sub-21 dá sempre bueda bem vai sempre ao Euro, faz sempre grandes Euros vai sempre ao Mundial, faz grandes mundiais portanto eu acredito que esta equipa sub-21 está muito forte o João Félix, André Horta, Diogo Gonçalves para quem não tem jogadores mesmo ainda tem o Diogo Leita Central, o Porto tem uma equipa muito boa, a equipa portuguesa sub-21 portanto eu estou com grande fé que eles vão conseguir apurar-se para o Europeu 2019 e também vão conseguir fazer um grande Europeu mas já malta, foram isto os jogos ou o que é que aconteceram recentemente? vamos agora ver algumas novidades que têm marcado a atualidade Arda Turan pode ser preso jogador a risca pena de prisão de 12 anos e meio Futebolista turco Arda Turan foi o ex-indicado pelos crimes de posse ilegal de arma assédio sexual e agressões e enfrenta uma pena de prisão máxima de 12 anos e meio noticiou o ex-agência privada de HAA Arda Turan, jogador de Barcelona emprestado na atual temporada ao Basak Esehir ter-se-á envolvida em confrontos com o cantor Berkay Sahin à saída de um popular estabelecimento de diversão noturna de Istambul na origem do incidente terão estado comentários impróprios do futebolista 31 anos à mulher do cantor como assim é que um jogador com um Arda Turan foi um grande jogador quando jogou no atleta que era dos tops mesmo da liga espanhola e quando foi para o Barcelona aconteceu um bocado abaixo mesmo assim era um jogador topo pode agora ir de risco para ir para a prisão 12 anos e meio como assim? passado 12 anos era fim da carreira já passava um ano na cadeia é impensável quanto mais 12 anos é mesmo absurdo e pode acontecer com um Arda Turan espero bem que não aconteça nada é o jogador de futebol e vai ficar mal também visto mas já vamos ver o que é que vai dar será que ele vai ser mesmo preso? vocês acham que vai ser mesmo preso? vocês acham mesmo que ele comprou esse crime? eu espero bem que não mas já vamos ver o que é que vai acontecer Man United pode ser comprado o rei da Arábia Saudita quer comprar o clube inglês o rei da Arábia Saudita Adulaziz Alassal encarregou o filho o príncipe herdeiro Mohamed Bin Salman de perceber as condições para a aquisição do Manchester United atualmente detido pela família norte-americana Glazer os jornais da Sun e Daily Star de Inglaterra garantem que o interesse é genuíno e que uma primeira ronda de negociações pode começar já na próxima semana quando Avran Glazer um dos donos da companhia que detém o clube inglês visitar a Arábia Saudita por uma conferência sobre investimento para comprar o Man United já se fala que será necessária uma oferta na ordem dos 4,5 mil milhões de euros algo que não será problemático para a família real saudita cuja fortuna está avaliada em mais de 960 mil milhões de euros estes gajos falam assim mil milhões como se fossem tipo assim mesmo nada estão-me a ver estes gajos vão gastar 4,5 mil milhões e tipo um gajo fica como assim mano isso é muito dinheiro mesmo é impossível gastar esse dinheiro e estes gajos têm uma fortuna 960 mil milhões 960 mil milhões como assim mano como assim mas é o que é que vocês acham? acham que agora se o rei da Arábia Saudita comprasse o Man United o Man United podia finalmente voltar ao topo contratar mesmo grandes jogadores sei lá contratar o Ronaldo de volta contratar outros craques e conseguir fazer com que o Man United voltasse ao estar no topo pá eu curtia muito disso ok eu curtei muito disso porque eu tenho saudades de ver o Man United tipo a vencer a Premier League e pá porque eu curto outro Man United também curto o Liverpool mas o Man United é aquela cena estão-me a ver já foi mesmo tipo um grande agora está tipo aquela cena estão-me a ver mas já o que é que vocês acham? comentem aí se o Man United se aqui o rei da Arábia Saudita comprasse o clube ia virar grande novamente ia conseguir comprar grandes craques eu acho que sim né? Rui Patricio melhor contratação adeptos do Wolves elegeram o português com a melhor contratação numa votação levada ao capo pelo site Football Funcast os adeptos do Wolverhampton escolheram dois portugueses para entrarem no pódio das melhores contratações o Wolverhampton do Nuno Espírito Santo contratou 10 jogadores no último mercado transferências e os adeptos escolheram o melhor de todas Rui Patricio ex-sporting como eleito a melhor contratação do clube nesta época a par do guardião da seleção portuguesa que obteve 110 votos João Moutinho também conseguiu um lugar no pódio ao ficar em terceiro lugar com 60 votos e em segundo ficou Adama Traoré com 73 votos guarda-redes portugueses Rui Patricio aqui a vencer este prémio dizendo assim ok a ser eleita a melhor contratação e é bem importante visto que o Wolverhampton contratou vários jogadores e bons jogadores Rui Patricio e o ser eleita que a melhor contratação é muito bom ele tipo uma cena engraçada ok uma cena assim só para vocês saberem o número de camisola dele é 11 não é a 1 nem tipo a 99 nem a 12 não é 11 é um bocado estranho tipo ver um guarda-redes com 11 mas é Rui Patricio é número 11 e eu posso vos explicar porque é esse número no próximo vídeo ok se calhar já posso fazer isso ou mesmo se vocês souberem comentem aí ok comentem porque é que ele é número 11 quero ver se vocês sabem já malta já falamos então de algumas notícias tem marcado mais atualidade vamos então falar agora sobre algumas notícias de transferências também é muito importante o mercado de janeiro está aí quase a chegar Harry Kane no Real Madrid avançado do Spurs é visto como possível reforço do Real Madrid depois da partida entre Inglaterra e Espanha o goleador Harry Kane foi atacado pelos jornalistas acerca do alegado interesse do Real Madrid mas o jogador tudo fez para não responder de forma clara em relação ao seu futuro desculpem hoje não falo desculpem afirmou Harry Kane o avançado que já leva esta temporada 6 golos pelo Spurs perdão gol no verão o seu contrato por mais 6 anos mas o seu nome voltou a ser associado ao Real Madrid que estará no mercado por um goleador de créditos firmados eu acredito mesmo que o Real Madrid vai contratar a Harry Kane tipo o Real Madrid também é uma pesada de um grande avançado e tipo se o bem sem massa isso Harry Kane era excelente com a tradução estão-me a ver eu acho mesmo que o Real Madrid está a precisar mesmo assim de um avançado goleador um avançado tipo já é grande avançado estão-me a ver tipo como o Harry Kane um dos melhores avançados do mundo se fosse ele ia para o Real Madrid o que é que vocês acham? acham que Harry Kane devia ir para o Real Madrid e acham que era grande contratação do Real Madrid contratar Harry Kane Ramirez por confirmar ex-benfiquista ex-benfiquista pode regressar à luz por empréstimo o empréstimo de Ramirez ainda está por confirmar e o médio brasileiro 31 anos dos chineses do Xiaoxu Suning não aterrou terça-feira em Lisboa como era esperado inicialmente pelos encarnados Benfica e os jogadores chegaram a uma plataforma de entendimento tendo em vista ao regresso do Internacional Brasileiro ao Estado da Luz com as águias a pagarem 3 milhões de líquidos em salários por ano mas o processo está ainda por confirmar imaginem só o tipo Ramirez a voltar para o Benfica era grande em contratação do Benfica eu tenho que admitir tipo Ramirez foi um grande jogador no Benfica foi um grande jogador no Chelsea e tipo se voltasse agora para o Benfica era muito bom ele tem 31 anos ainda não é muito velho também já não é muito novo mas mesmo assim eu acho que era boa contratação o Benfica que vai ficar agora sem Samaris que eles já disseram que não querem se contratassem aqui o Ramirez era uma boa contratação quer dizer era uma excelente contratação não é o que vocês acham benficistas Ramirez devia voltar ao Benfica ou não Sancho pode sair do Dortmund grandes ingleses estão interessados mas só sai por 113 milhões o extremo inglês Sancho do Borussia Dortmund tem impressionado os olhares desde o arranque da temporada e já se fala que será a próxima grande transferência no mercado europeu no verão convocado por Solgate para a seleção dos 3 Leões para o duplo confronto com Espanha e Croácia a contar para a Liga das Nações o jovem 18 anos está sob a observação intensa dos gigantes ingleses com o Man United e Dursdall Liverpool Chelsea Tottenham à cabeça para garantir o concurso do melhor existente da Bundesliga até agora que renovou o contrato com os alemães até 2022 por um valor a rondar os 113 milhões recorde-se Sancho abandonou Manchester City no verão de 2017 à procura de somar mais minutos na equipa principal e fontes próximas do clube alemão estimulam que o extremo possa sair por 136 milhões de euros mano como assim tipo este Sancho é grande craque mesmo tipo é grande craque já vi alguns jogos no Dortmund ele tipo tem 18 anos já está titular e já é o melhor assistente da Bundesliga portanto ele está a jogar muito bem ele jogou no City o City não aproveitou também tipo o City tem grandes promessas tem grandes craques mas já o Sancho fez muito bem ir para o Dortmund e agora pode voltar à Liga Inglesa imaginem que agora tipo ir para o Liverpool ir para o Arsenal ir para o Man United e der a grande cena mesmo tipo ele é inglês ainda por cima é mesmo estranho ver se tipo o inglês a jogassem-se na Liga Inglesa quanto mais na Liga Alemã estão a ver eu acho que nunca vi nenhum inglês a jogar numa Liga Alemã só mesmo ele mas já malta o que é que vocês acham? acham que o Sancho é grande jogador mesmo e merece voltar a um dos grandes da Liga Inglesa ou acham que ele está bem no Dortmund? mas já malta foram isso o vídeo foram essas as notícias ok? tivemos grandes notícias hoje transferências e pá portanto foi grande a vídeo hoje eu espero que vocês tenham gostado se vocês querem mais um Fanatic Notícias amanhã já sabem arrebentem muito esse like subscrevam também o canal se não são inscritos ativam as notificações compartilhem este vídeo com todos os vossos amigos é isso eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo e fui! e fui! Obrigado.